Salmo 10 Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as suas leis que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará. Desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica espreita perto dos povoados. Em emboscadas mata os inocentes. Procurando-as escondidas, as suas vítimas. Fica espreita como o leão escondido. Fica espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para sua rede. Agachado, fica de tocaia. As suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo. Deus se esqueceu. Escondeu o seu rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor. Ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueças dos necessitados. Porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me pedirás contas. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso. Pede contas de sua impiedade até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo o sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defende-os o órfão e o oprimido. Afim de que o homem, que é pó, já não cause terror. O Senhor é rei para todos os outros povos. O Senhor é rei para todos os outros povos. Legenda Adriana Zanotto